Olha, não vou enganar vocês não, hein? Eu cheguei à conclusão que o motorista de ônibus sofre. E se for gay sofre duas vezes, gente. Motorista de ônibus diz que foi questionado por passageiro por ser gay. Um motorista de ônibus carioca chamou a atenção nas redes com um relato de seu dia a dia. Em um vídeo que circula na internet, Leandro Miranda, de 43 anos, fez piada com o comentário de uma passageira sobre sua sexualidade na última sexta-feira. Dia 22, e a reação viralizou. Veja o vídeo, deixe sua opinião nos comentários o que você achou da reação do motorista. Olha, não vou enganar vocês não, hein? Eu cheguei à conclusão que o motorista de ônibus sofre. E se for gay sofre duas vezes, gente. Tô eu vindo dirigindo, quietinho aqui no meu canto. Parei no ponto, o fiscal carinhosamente falou, ô bebê, qual o horário de saúde lá? Aí a passageira foi e falou assim, ué, ele te chamou de bebê? Ele chamou. Pô, o senhor deixa? Não tem problema nenhum, não. Ah, não, porque os outros podem achar que o senhor é gay. Falei, mas eu sou gay mesmo. Ela, meu Deus, e como é que o senhor dirige o ônibus? Falei, como assim? Não, sendo gay, como é que dirige o ônibus? Falei, ah, não pinta. Falei, ah, vou arrumar seta. Vou parar, hein? Mona, tem troco. A gente parece louca. Tem diferença? Definitivamente tem coisa que só acontece comigo. Tô eu aqui, né? Deu uma repercussão esse vídeo que eu fiz aí, o último vídeo. Dirigindo aqui no meu canto, como sempre. Aí, alguns passageiros passaram, eu te vi lá no TikTok, te vi lá no Instagram. Não sei o que, tava no Google, já não sei o que. Falei, obrigado, não sei o que. Bem sem graça, né? Fazendo aquela linha. Aí, a menina parou aqui, o rapaz parou, ficou olhando, analisando. Motorista, eu não vi diferença nenhuma. Falei, diferença de quê? Entre ser gay e hétero e dirigir o ônibus. Falei assim, mas não existe diferença. Mas vem cá, isso é um personagem, né? Eu sou, né, gay não, né? Falei, menino, eu sou gay sim. Não, né, não. Falei, então vai ter que marcar pra fazer um voyeur. Tu faz assistir e vê como que acontece. Gente, cada doideira, gente. Eu vou falar lá na empresa pra fazer um crachazinho pra mim, pra poder botar. Motorista gay. Pra poder identificar, o pessoal não tá conseguindo lidar com isso. Essa gente é muito engraçada. Você que quer pagar barato e comprar com muita segurança, compre na Amazon. Aqui você encontra tudo o que precisa e com garantia Amazon. Aproveite e assine Amazon Prime e tenha frete grátis em todas suas compras e acesso a filmes, séries, músicas e muito mais. Link na descrição do vídeo. E aí